Em qual jogador você já deu bronca? Em qual jogador eu já dei bronca? Eu acho que eu nunca dei uma bronca tão grande, mas acho que o que eu mais falei assim foi o Eza. Como decidiu ser técnico e não jogador? Eu sempre preciso ser jogador, mas eu nunca fui bom, então nem quis só ser técnico. O que que sua família achou dessa escolha? Minha família sempre apoiou bastante, ao contrário de várias famílias, e acho que isso é um dos maiores motivos de eu continuar trabalhando. Alguém na GH pra casar? Acho que o Revolta. Pra sair? Zalto. Pra matar? Acho que é o Eza mesmo. O que você quer fazer primeiro quando fizer 18 anos? Putz, acho que em 18 anos não tem muita coisa pra fazer não. Tanto demais. Descreva a evolução do Cage Stars em uma frase? Recepcional. O que você fazia antes e o que pensa em fazer depois do LoL? Eu desejo muito continuar trabalhando com esportes, mas se não der eu provavelmente fiz algo com jornalismo. Você acha que seria interessante a Cage utilizar jogadores da GA, mesmo que em um segundo time? Eu acho que jogadores da GA, como quase todo time, ele pode ser fundado com base nos jogadores novos. E eu acho que ter substitutos da GA, que é da comunidade, acho uma ideia muito boa. Tchau. Tchau.